MÚSICA MÚSICA A gente como pai tem sempre o sonho do nosso filho, ser alguma coisa na vida, ser algo bom para si. E eu vi aqui no América a oportunidade de ser alguém, ser um homem disciplinado, ser uma pessoa de bem. E quem sabe ser um grande jogador de futebol. Eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, na minha própria casa, para poder jogar bola. Aqui é muito bom, por causa que eu me sinto livre e jogo muita bola. Aqui no América tem essas maravilhas aqui. Bons profissionais trabalhando aqui à frente, sempre dando atenção para todos aqui que passam. Eu amo muito ele e eu fiz um gol marcado para ele. Aqui a maior alegria para mim é estar queridos pais com meus filhos aqui, participando dessa confraternização aqui. Vendo aqui, se esforçando fisicamente, taticamente. O maior prazer da minha vida é estar aqui no América, no Mecão, no meu tempo de coração. Feliz dia dos pais. MÚSICA Ele jurou que jamais misturaria bebida e direção. Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Governo do Estado. MÚSICA 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 Obrigado.